Começamos hoje o quadro Vai Cegas, cada um defende o seu. O que você acha do seu marido? Meu marido é muito especial. Nesse acampamento não tem homem igual. Ele é uma mistura de três. Ele é super homem, ele é cantando e ele também é o Brad Pitt. Amor, te amo! Tem cada cega nesse retiro. Corta! Flávio, o que você acha do seu marido? Quais? Dez, não? Vamos aqui, tem um aqui. O que a senhora acha do seu marido? Ô gente, ela não é casada, tá encalhada! O que você acha do seu marido? Lindo, maravilhoso e ele é um bastante companheiro. E eu estou aqui no retiro, né? Solteira, mas de vez em quando ele vem aqui marcar presença. Cada cega nesse retiro. Irmão, o que você acha do seu marido? Ah, o meu marido, ele é abaixo de Deus. Ele é um grande companheiro, um amigo. Eu quero aproveitar esse momento e dizer pra ele, né, que eu o conheci em um retiro. E também agora no retiro, né? A gente agora é de 18, faz 18 anos de casado. E eu quero dizer pra ele que eu continuo amando ele. E ele é um ótimo pai, um ótimo companheiro. E aí, cada cega nesse retiro. Slay, o que você acha do seu marido? Um excelente marido, um homem maravilhoso, que tem um corpito maravilhoso, que eu encaixo excelente naquele corpinho maravilhoso, que eu amo muito ele. Pronto! Cada cega nesse retiro. O que você acha do seu marido? Muito bom. Se me perguntar, eu não sei não. É melhor nem me perguntar. Cada cega nesse retiro. Não, não me pergunte. Irmão Antônio, o que a senhora acha do seu marido? Meu marido é uma pessoa maravilhosa, um homem trabalhador, honesto, amoroso. Não existe marido igual a ele. Se existir, minha irmã, eu não conheço. Não pretendo conhecer outros maridos, né? Só pretendo conhecer ele mesmo. Ele é o homem, o super-homem. É o meu super-homem. Cada cega nesse retiro. Cada coisa que a gente ouve nesse retiro. Jeane, o que você acha do seu marido? Não te interessa!